Como acontece normalmente com a chegada do verão, o aumento de assaltos em veículos automóveis é uma realidade em Newark. Muitas vezes esses assaltos estão associados a descuido, quando muitos residentes decidem simplesmente abandonar o carro com as chaves na ignição ou com os vidros abertos, para ir buscar um simples café ou para ir buscar o jornal e depois, minutos ou segundos até depois, acontece o menos esperado, que é um assalto. Connosco temos o capitão Carvalho e o agente J. Tavares que nos vão explicar aquilo que está a ser observado nos últimos dias e que a medida do departamento de polícia de Newark está a tomar, para que tudo possa ser contornado e o regresso a uma normalidade que se espera possa ser correta. Capitão Carvalho, o que é que estamos a observar dia após dia? Estamos a ver pelo menos 50% dos carros que estão a ser roubados. As pessoas estão a deixá-los com as chaves dentro do carro ou estamos a ver os carros ligados e as pessoas seguindo fora do carro para ir buscar um café ou para ir fechar a porta ou algumas vezes as pessoas esqueceram-se do seu telemóvel e pensam que só é um segundo. Mas, realmente, esse um segundo é quando o carro pode ser roubado. E também estamos a ver as pessoas a deixarem coisas com valor no carro, a dinheiro, o seu telemóvel, mochilas dentro do carro. As pessoas pensam que não é nada, mas para a pessoa de fora, eles não sabem, é tão bom tentar abrir o carro e roubar as coisas. Nós temos a responsabilidade de fechar os nossos carros e tirar as nossas coisas com um valor dentro do carro de fora. João Tavares, aqui no bairro leste é muito comum as pessoas, como toda a gente se conhece, um bocadinho de descuido que terá resultados muito negativos. Sim, é como o capitão disse, as pessoas têm que ter um bocadinho mais de responsabilidade por eles, mesmo os próprios, porque, é como ele diz, demora um segundo, uma pessoa pensa que vai buscar-lhe a carteira ou alguma coisa lá dentro de casa, ou até-lhe as compras. Eu já vi pessoas terem o carro ligado, na mala do carro, a levarem as compras até-lhe à porta de casa. Isso também, you know, isso dá sempre alguma coisa, pode uma pessoa ir lá dentro-lhe com o carro, ou podem, se o carro está ligado, levam-lhe com o carro e a pessoa fica ali sem o carro, não é? E, como nós estamos também a dizer, isso é uma multa até, terem o carro ligado e entrarem em casa, vão buscar um café ou assim, quando eles fazem lei com o reporte, nós temos que dar lei com uma multa, porque é uma irresponsabilidade que eles têm que ter. Parte do projeto do Departamento de Polícia é aproximar os residentes do Departamento e o Departamento de estar também lado a lado com o residente. É fundamental que eles escutem estas mensagens para que tudo corra normalmente. É, cada nós temos, temos que ter a nossa parte, e eu estou aqui hoje para ver, nós temos que ter a nossa responsabilidade, se o carro não está ligado, se não tem coisas com valor, o crime se calhar não vai acontecer. Se nós pudermos reduzir esses crimes, nós temos essa responsabilidade, já dá mais ajuda para nós. E é assim, toda a responsabilidade não pode recair só no Departamento de Polícia. Como residentes, como proprietários de veículos, temos que ter o cuidado e fazer aquilo que nos compete, que é manter o carro fechado, sem valores visíveis, para que o trabalho das autoridades seja facilitado e que o nosso trabalho também, afinal, seja reconhecido, porque sermos assaltados e levarmos uma multa, ninguém vai gostar.